Olá galera, tudo bem? Vou mostrar para vocês os acabados de Dona Benedita do mês de julho. Eu vou começar pelo repelente. Ela usa por mês três repelentes. Essa aqui é repelente de criança da kids. Ela usa três porque tem que estar colocando nela o repelente três a quatro vezes por dia. Colocar também nos pés de cama aqui ao lado. Em todo canto eu coloco. Por isso que consome três repelentes por dia. Por mês, aliás. Também creme de cabelo. O cabelo dele é muito ressecado. Olha aqui. Já acabado do mês de julho. É o creme de cabelo. Esse uso da Scala porque ele é um creme que ele é bem... ele não é grosso. Ele tem uma... a contextura dele é bem suavezinha e mola. Eu gosto dela. Consome esses dois. Também eu uso na Dona Benedita o leite de colônia, que eu gosto de limpar a pele dela. Ela sempre gostou. Por mês. Leite de colônia. Também esse óleo de girassol, que ele é muito bom para usar a pele. Tá no abiscar. Esse aqui é o hidratante. Loção hidratante, ó. Um por mês. Agora eu gosto de variar. Às vezes eu uso da Johnson. Use outro tipo. Use da Boticário, ó. Deixa eu ver. Também hidratante de pele. Ela usa um por mês. Eu uso esse da Ecosclean, ó. Quando hidrato a pele dela, passar um cremezinho. Também eu uso protetor solar, ó. Que protege a pele e não danifica a pele. Ele permanece com a pele suave. Eu uso isso aqui na Dona Benedita. Colírio também. Eu uso esse colírio Optive. Ele é lubrificante, ó. Ele é 10 ml. E é carinho que só uso dois por mês. Fica com a pele... Os olhos dela bem... Não fica lacrimejando, nem remelento. Uso também a lavanda nela, ó. Gosto de usar lavanda. Esse daqui é da... Da Raco, ó. Uma lavandazinha bem suave. É dois por mês. Também mudo. Gosto de usar também da Gelos, ó. Muito gostoso da Gelos. Ainda tem um pouquinho. Desodorante. Ela usa dois por mês, ó. Tem que zelar... Doidoso, ó. Tá sempre perfumada, hidratada. Também talco. Eu uso talco na fralda dela, ó. De preferência esse grande, 200 ml. Porque quando eu não encontro esse 200 ml, eu gasto três talco por mês. Aquele talco pequeno de 50 ml. Então, grama, 50 gramas. Eu prefiro pegar esse de 200 gramas. E ele passa um dia ao mês com ele. É muito bom. Também eu uso o... As fraldas dela. O principal feio é as fraldas dela. Eu uso essa fralda BigFraw. AX. Porque ele é muito boa essa fralda. E eu vi ela na promoção de 20,80 na farmácia do trabalhador. Aí eu comprei um pacote que vem oito. O pacote grande, que vem oito pacotes. Então, dá oito e oito dezesseis. A embalagem, eu comprei uma embalagem compridona, que tinha oito pacotes dentro. E cada pacote tem sete unidades, ó. Eu comprei logo oito pacote desse. Cada pacote contém sete unidades. Aí, na outra semana, eu comprei mais oito. Formou dezesseis, dois pacotes. E cada pacote tem sete. Ajuda muito o xixi da Dona Benedita. Então, minha gente, por esses acabados de Dona Benedita. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo.